Fala Nação Havaiana e hoje a coletiva foi em dose dupla. Os goleiros Igor Bom e César conversaram com os jornalistas e falaram sobre o momento da equipe, a amizade, situações extra-campo e também a união do grupo em busca do objetivo. Confira alguns trechos. O nosso dia a dia é muito bom, é muito leve, a gente sabe da responsabilidade que é defender o gol do Havaí e a gente torce muito um pelo outro, assim como se fosse o Otávio jogando, o Marcos, o Douglas que está voltando de lesão. Então é sempre um clima muito sadio e a gente sempre vai torcer um pelo outro para que cada um dê o seu melhor e represente o Havaí da melhor forma, inclusive mantendo a amizade fora do trabalho, assim como o César já deu uma coletiva uma vez e falou. Então eu estou sempre muito torcendo por ele, ele por nós e assim a gente vai crescendo como equipe. E independente de quem jogar vai representar a meta do Havaí da melhor maneira possível e é importante ter uma amizade fora de campo. Nós conseguimos ali sair para comer, jantar, ter um momento de confraternização. Acho que também é muito importante para ter um reflexo dentro de campo também. E como que é na concentração, hein? É, deixa eu responder primeiro. O Igor parece um velho. O Igor dorme cedo, não gosta de barulho, luz sempre apagada. Se não estiver do jeito dele, metódico, não acontece, entendeu? É quase um ritual ali. Mas já estou acostumado já, está tudo certo. Não, cara, a gente se dá muito bem, a gente sempre brinca com essa situação. A gente acaba assistindo bastante também alguns jogos, assim, até pela posição, né? A gente se interessa bastante pela posição dos goleiros. Então a gente acaba acompanhando um pouco o brasileiro, Série A, Série B. A gente vê o que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, melhorar, debate bastante sobre isso. E é bom para caramba, cara. A gente tem uma relação muito saudável aí e fica engraçado aí quando os caras vêm com essas piadinhas. Eles também falaram sobre alguns assuntos que foram comentados principalmente em redes sociais. Assim, cara, a gente sabe que momentos difíceis vão vir, resultados negativos, eles fazem parte da nossa profissão. Mas em nenhum momento existiu nenhum tipo de situação que é o que está saindo na mídia em alguns lugares. Em nenhum momento existiu essa questão do Gilmar, em nenhum momento teve esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo entre atletas que poderiam culminar em algo desse tipo. O nosso grupo é unido, o nosso grupo está com um objetivo claro, todo mundo está com o mesmo pensamento. Então, até brinquei com o César esses dias. Se alguém tiver com essa fonte aí, quem sabe está na hora de trocar a fonte que está dando essas informações, porque são informações falsas. Então, a gente está aqui para justamente falar isso, que em nenhum momento está existindo esse tipo de contenda dentro do vestiário e todo mundo está unido no mesmo objetivo que é o acesso. César também destacou o foco da equipe. Nós dividimos, eu particularmente, em duas metas. Jogo após jogo, você ter o discernimento que a cada jogo que passa são finais. Mas, sabia também que o nosso objetivo é o acesso, o nosso objetivo é chegar no final do campeonato e cumprir com os nossos objetivos. Mas, jogo a jogo, rodada a rodada, nós temos que acabar pontuando e não ficar deslumbrado com o final, com a reta final do campeonato. Mas, assim, sempre jogo a jogo. Lembrando que a coletiva na íntegra você confere no canal do Havaí Play no YouTube. E os jogadores continuam na preparação para o próximo compromisso na Série B do Campeonato Brasileiro. O Havaí enfrenta o Santos neste sábado, 4 da tarde, na Vila Belmiro. Seja sócio Leão da Ilha, pra cima, com a raça toda!